Eu sei o quanto somos diferentes Mas o importante é o que a gente sente Quando eu te vejo caminhar Depois de me esperar Por horas e horas Você vem voando pros meus braços E eu esqueço do cansar Enquanto lambe a minha cara Meu amor é eterno E tenho que aproveitar Os 14 anos que a gente vai se amar Ainda que como chinelo E rasgue o meu caderno Não imagino você fora da minha vida Eu sei o quanto somos diferentes Mas o importante é o que a gente sente Quando eu te vejo caminhar Depois de me esperar Por horas e horas Você vem voando pros meus braços E eu esqueço do cansaço Enquanto lambe a minha cara Eu sei o quanto somos diferentes Mas o importante é o que a gente sente Quando eu te vejo caminhar Depois de me esperar Por horas e horas Você vem voando pros meus braços E eu esqueço do cansaço Enquanto lambe a minha cara Depois de me esperar Obrigado.